Eu trafiquei por causa da pobreza do meu país. E aí a federal nos pegou, dizendo que havia droga. E nós estávamos dizendo que não, que droga não, que aí não tenhamos nada. Na primeira viagem que eu peguei a droga, é aí que eu caí. Hoje eu sinto o Porto da Lorena que um dia eu fui. Aquela menina amada do Zé Valdo. Minha mãe passou muito tempo longe de mim. Estou longe da senhora, vamos pra casa, sabe? Que não podia, que estava presa. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.